Sathya, você tá vivo? Por enquanto eu tô, mas é que o Victor... O que que tem ele? O dinheiro, Sathya, não o dinheiro! Cinco milhões. Hein? Quem te falou? E você tem até as quatro horas. Como você sabe disso? Peraí, Sathya, peraí. Sathya, cadê você? Preste atenção, a gente só tem até as quatro pra conseguir a grana ou ele vai me cortar. Sathya, 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 Sathya! Sathya, Sathya, Sathya.